Ainda hoje tem, ainda hoje tem Muitos bichos trabalhando, ainda hoje tem Antigamente tudo era diferente Os bichos eram inteligência Ainda hoje tem, ainda hoje tem Cachorro policial, ainda hoje tem O borde era um cantador de viola Macaco jogava bola O borde era um cacheiro E a preguiça era uma grande atriz A taruga militriz e o buer engenheiro Ainda hoje tem, ainda hoje tem O engenheiro ainda hoje tem Ainda hoje tem, ainda hoje tem O engenheiro ainda hoje tem O canguru trabalhou de balconista O guará de motorista, elefante era doutor O jacaré trabalhava de bombeiro O urubu era chogueiro e jumento o professor Ainda hoje tem, ainda hoje tem Jumento o professor ainda hoje tem Ainda hoje tem, ainda hoje tem Jumento o professor ainda hoje tem O caneiro trabalhou de ajudante O camelo era estudante O cavalo advogado O bicho onça vendia carne na feira A raposa era enfermeira e o cozinheiro viado Ainda hoje tem, ainda hoje tem Cozinheiro viado ainda hoje tem Ainda hoje tem, ainda hoje tem Cozinheiro viado ainda hoje tem Segura seu cérebro Ainda hoje tem, ainda hoje tem Muitos bichos trabalhando ainda hoje tem Ainda hoje tem, ainda hoje tem Muitos bichos trabalhando ainda hoje tem Ainda hoje tem, ainda hoje tem